Desde o início do governo Jair Bolsonaro, os deputados e senadores têm ampliado a influência sobre o destino das verbas públicas. Em 2019, o Congresso criou um novo tipo de emenda, dando ao relator-geral do orçamento o poder de remanejar a previsão de gastos do governo federal para outras áreas. Em seguida, o parlamento aprovou uma lei que dava aos deputados e senadores o direito de impor ao governo quais obras seriam feitas e em quais cidades, indo muito além das tradicionais emendas parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa mudança. Em novembro de 2019, ele barrou a possibilidade dos integrantes do Congresso assumirem formalmente o controle da execução do orçamento. Na mensagem de veto, Bolsonaro disse que o dispositivo proposto é contrário ao interesse público e, abre aspas, investe contra o princípio da impessoalidade que orienta a administração pública, ao estimular o cunho personalístico nas indicações e priorizações das programações. Um ano depois, porém, o governo Bolsonaro fez exatamente o que havia vetado. Secretamente, entregou R$ 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender às indicações de deputados e senadores, em dezembro de 2020. O objetivo era consolidar a base de apoio e ajudar a eleger Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Os dois são aliados do presidente Bolsonaro. O esquema do orçamento secreto funcionou assim. Deputados e senadores eram informados sobre os valores que poderiam indicar. Então, enviavam ofícios com as propostas que desejavam aprovar. O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, escreveu para a Codavasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, dizendo que tinha, abre aspas, O pedido dele era para investimento de R$ 12 milhões em asfalto na Bahia. O deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, disse também para a Codavasf, abre aspas, A indicação dele era para compra de máquinas para seu estado. O deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, enviou ofício ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, citando, abre aspas, A deputada Flávia Ruda escreveu para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, dizendo que tinha disponibilizado um limite orçamentário de R$ 5 milhões. A reportagem teve acesso também a um despacho de um auxiliar de Rogério Marinho, confirmando que o valor havia sido, abre aspas, disponibilizado para indicação da deputada, que desde março virou ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. O recordista de indicações no planilhão de R$ 3 bilhões foi o senador Davi Alcolumbre. Então presidente do Senado, ele indicou só para a Codavasf R$ 81 milhões. Ao todo, ele foi responsável por destinar R$ 271 milhões do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Todas essas indicações foram aprovadas e o dinheiro empenhado, em dezembro, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pasta comandada pelo ex-deputado federal Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Com as cotas definidas, parlamentares indicaram a compra de mais de 100 tratores, dezenas de outras máquinas pesadas e equipamentos agrícolas, para enviar aos seus redutos eleitorais. Em diversos casos, as indicações para compras de máquinas foram acima dos preços de referência estabelecidos pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Regional. Na tabela do governo, com validade para 2020 e 2021, o custo de um trator é R$ 100 mil. Mas o Ministério aprovou um plano de trabalho de um convênio com o município de Pimenta Bueno, em Rondônia, com a previsão de compra de um trator por R$ 359 mil. Também houve retroscavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras acima do valor de referência, nos mais de mil convênios firmados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Pela cartilha da pasta, quando o produto a ser comprado é mais caro do que a referência, cabe aos municípios bancar a diferença de preço. Mas na maioria dos casos, o próprio governo aprovou repasse em valores superiores aos da referência. Dois deputados do Partido Solidariedade chegaram a indicar a compra de máquinas para estados que não representam. Bosco Saraiva foi eleito pelo Amazonas e Otacir Nascimento por Roraima. Mas eles resolveram indicar R$ 2 milhões cada um para o município de Padre Bernardo, em Goiás, em vez de destinar os recursos a seus estados, eles disseram que atenderam a um pedido do líder do partido na Câmara, Lucas Vergílio, Solidariedade de Goiás. Certamente, essa não era a vontade dos eleitores do Amazonas e de Roraima. Durante três meses, a reportagem do Estadão rastreou o destino dos R$ 3 bilhões e para onde os senadores e deputados indicaram os recursos. Mas isso não seria possível se não fosse esse documento aqui, o planilhão do governo, em que estão listados os nomes e os destinos de 1.500 transferências. Se não fosse esse documento, não daria para saber, por exemplo, que teve deputado enviando valores para outro estado, que não aquele que o elegeu. Também não seria possível saber que as indicações para a compra de máquinas acima dos preços de referência foram feitas por parlamentares. Todas essas informações reforçam a necessidade de trazer mais transparência às indicações do dinheiro público durante o governo Jair Bolsonaro. Questionado sobre os critérios para aplicação dos R$ 3 bilhões e sobre os termos dos ofícios dos parlamentares, a Secretaria de Governo da Presidência da República disse que não tratou do assunto e que não reservou cotas. Por sua vez, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que os valores, abre aspas, foram executados conforme definição do Congresso Nacional. Ou seja, o Ministério reconhece que os critérios foram políticos e não técnicos. A prática do governo Bolsonaro contraria não só o veto do presidente, mas também uma promessa de campanha. Candidato em 2018, ele enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um programa de governo, uma frase, disse, abre aspas, não haverá mais dinheiro carimbado para pessoa, grupo político ou entidade com interesses especiais. Além do orçamento, o governo loteou também a Codevasf. A empresa estatal criada para atuar no desenvolvimento do Rio São Francisco pela primeira vez chegou ao extremo norte do Brasil, graças a uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim, passa a atender o estado do Amapá, que elegeu o senador Davi Alcolumbre. Todos os cargos de chefia do órgão são ocupados por apadrinhados políticos de deputados e senadores, a maioria do centrão. São os aliados que dão sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro.